O nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus foi assim, e Santo Maria, sua mãe, ele foi usado com José, antes de se ajudarem, achou que ele recebeu o Espírito Santo. E então, José, seu alívio, como foi a justa, não acabei de me informar, e me contou deixá-la secretamente. Mas, procedendo isso, eis que em sonho me apareceu o anjo de Jeremias. José, vindo de Davi, não podemos receber Maria como mulher, porque o que me ama foi gerado, é do Espírito Santo, e dará o nome do Filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que abriu-se, quando chegará, e dará o seu nome do Filho, e chamará o nome do Filho, e chamará o nome do Filho, Eis que abriu-se, e concedeu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Ele veio ao mundo para trazer a luz, porém, e saí aqui. E agora, a Tíria, se abriu-se, foi a feira de uma luz, e a glória do Senhor, a das sempre sobre ti. O povo que estava sentado em terra, viu uma luz, e essa luz brilhou no meio deles. Cristo, quando nasceu, um peixe de ouro, sem que zé, se poderia ter o peito, mas deveria o abrigador, dando efeito de sua humildade. Aprecebou-se o montado de um medo, e da vida ao meu papá, com o amor de Deus, e de Deus. Ele é um salvador, e os três livros se fez um homem, para ver, pela sua pobreza, e a sua limpeza, e as ações judiciais. Foi o nome dos nomes, para ter estará a palavra, morreram, para ter a vida, e a vida com a mudança. Tão maravilhoso foi o nasceria de Jesus, que não nos foi indicado. Oção, oção das maturas. Glória, glória, aleluia, e paz na terra aos homens, como o prato. O seu continente, uma grande estenda, e o outro. Oção dos corpitosos, oção dos maiores. Oção dos maiores. Oção dos corpitosos, oção dos corpitosos, e os marcos, que ele quer de velha, ofereceram ao veneno do povo, o centro divina. Nesta noite, devemos oferecer o nosso presente ao Senhor, e esse presente deve ser a nossa vida. E cada dia, não só na noite de Natal, como o melhor é de uma alegria, que será o nascimento. que será o nascimento. Glória a Deus! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL